Oi, aqui é o Altevaro Novaes, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a desenhar o navio Titanic. Primeiro eu faço uma linha ali reta, embaixo com o lápis 2B. Eu vou desenhar esse navio, ele tá um pouco em perspectiva, a gente tá vendo ele de frente. Então eu começo desenhando lá atrás, eu começo fazendo bem embaixo. Cá na frente eu já faço mais alto, como vocês podem ver aí. Vou curvando um pouco ali, e vou cada vez fazendo ele um pouco mais alto. Aqui eu já faço alguns traços, ó. Eu faço linhas sem muita precisão. Porque eu posso errar nessas linhas sem muita precisão, aí depois eu posso vir detalhando. Agora eu vou fazer alguns blocos aqui, ó. Nessa parte aí eu faço a parte do casco, né. O casco dele, a gente já tá, já tem o casco aqui pronto. E aqui eu vou fazendo alguns blocos aqui em cima dele, ó. Na parte de trás. Vou fazer quatro blocos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eu faço quatro blocos aqui bom aqui eu vou fazer é 4 é como se fosse a chaminésia é eu falo chaminé não sei mais ou menos como é que se fala mas eu vou fazer a chaminé dele aqui 14 também em perspectiva você vê que eu faço primeiras menor depois eu vou fazendo as maior aqui na frente eu faço uma maia uma menor depois vou fazendo a outra um pouco maior essa eu vou fazendo um pouco maior ea última vai ser a maior que a gente tá vendo ele de cá de ele tá vindo né então a gente vai fazer em perspectiva aqui agora eu faço alguma fumaça já vou fazendo alguma fumaça saindo aqui do chaminé dele e aqui embaixo é o mar eu faço mastro aí ó com algumas cordas o mastro aqui na frente você tem um aqui na frente tem outro atrás da chaminé aqui atrás o senhor dos blocos aqui eu já faço as cordas bom aqui eu vou fazendo alguns detalhes né agora eu já começo a detalhar mais um pouco ó e aí eu começo a sombrear a sombrear já e aqui a gente já tem a construção todo do esboço detalhe a gente vai fazendo mais os detalhes no depois que a gente vai sombreando que a gente vai adicionar os detalhes né o difícil mesmo é você construir esse esboço aqui né mas depois você constrói esboço daí os detalhes a gente vai acrescentando depois como aqui as janelas eu já fiz essa parte das janelas aqui começo fazendo alguns aqui e quando vai chegando aqui ó eu já não faço mais porque ela já vai sumindo né com a distância você começa umas maior e a partir do meio para o fim aqui a gente já não não precisa crescer não precisa colocar mais janela porque por causa da profundidade senão já não enxerga mais né aqui eu vou fazendo alguns detalhes no sombreamento eu já começo a utilizar umas uma graduação mais forte mais cura né como 6b 8b para fazer sombreamento mais forte e já começa a sombrear um pouco aí ó nada muito detalhado também eu vou começar a sombreando para ver como é que vai ficando depois eu vou detalhando aqui eu já venho com o lápis 2b ó faço sombreamento aqui e aí essas partes aqui vai ser toda a mesma coisa né vou sombrear toda a mesma coisa e aqui embaixo vou pintar de preto né aqui embaixo e o sombreamento aqui já é mais fácil de você ter noção aqui da gente sombreando espero que tenha gostado aí do vídeo aí a intenção mesmo aqui é que eu tento passar nos meus vídeos é inspirar você aprender a desenhar a mão livre né e aqui ó como vocês podem ver aí eu já passo aqui o lápis 8b faço esse sombreamento aqui nessa parte do meio eu vou sombrear ele bem mais forte ó pra dar a impressão de profundidade e é basicamente isso aí pessoal espero que tenha gostado do vídeo aí se você não for inscrito no canal se inscreva ativa o sininho das notificações aí compartilhe com uma amiga e gosta de desenhar e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto